Gente, então, olha só, nosso amigo tem uma carreta, ele aprendeu a pilotar no YouTube, então pra frente todo mundo vai, e ele é muito querido. Aí ele foi ontem lá no stand e pedi se eu poderia manobrar a carreta pra ele aqui dentro do evento, porque o evento infelizmente não tem estrutura pra receber carreta aqui, é muito pequeno. Aí eu manobrei a carreta pra ele na frente do palco, nunca tinha andado num Bob Esponja, é bem tranquilo as manobras leves nele, é muito tranquilo. Achei melhor que o Volvo, porque o Volvo pra fazer manobra dentro de espaços pequenos, ele é muito bruto. Então tá aí ó, carretinha no lugar, que vai ter um cinema aqui no evento hoje, então um prazer ajudar os colegas. Galera, seguinte, Paula tá aqui, ela vai ter que trazer a carreta aqui pra frente, pra poder manobrar, lá vai ela. Porque ela vai ter que entrar com essa baita dessa carreta. Aqui ó, olha onde ela vai ter que trazer. Ela vai entrar com a carreta aqui ó. Certo? Vamos filmar a menina aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.